Eu tive a primeira fase ali, a primeira parte que era eu entregando o currículo pra conseguir um estágio e tal, e aí, cara, não tava conseguindo justamente por estar muito nisso, por não ter experiência e tal, e tal. Aí, do nada, eu participei de um hackathon, cara, um belo sábado de manhã, eu abri meu celular, vi que tava acontecendo um hackathon da NASA, lá em Floripa, aí eu, ah, já tá no meio do evento, mas eu vou, foda-se, vamos ver o que vai dar. Aí, cheguei, no meio do nada, o evento deu uma pausa, 100 pessoas, peguei o microfone, me apresentei, aí chegou um grupo, não, pode entrar aqui, entra aqui, entra aqui. Cara, levamos o hackathon, primeiro lugar, aí, na semana seguinte, tinha três propostas de estágio, e aí, escolhia quem fazia mais sentido ali, e começou a jornada de dev. Mas naquela época, você já andava sozinho, como dev, você já conseguia programar alguma coisa um pouquinho mais rebuscada, ou era muito simples ainda o que você fazia, mas você conseguia tomar um projeto pra si, ou você dependia bastante de outras pessoas te acompanhando, enfim? Ah, sim, eu fazia coisas básicas, mas eu passava muito tempo sozinho quebrando a cabeça, né, mas era um nível bem inicial de programação, bem júnior, né, tanto que eu entrei como estagiário, e aí depois eu parti pra outras caminhadas, mas uma parada muito interessante é que todos os empregos, os trampos seguintes foram por hackathon, cara, então o hackathon, ele sempre me abriu muitas portas, eu costumava participar muito, já participei de mais de 20, e foi uma coisa que foi me abrindo porta, porque de alguma forma isso te traz mais visibilidade, né, e aí, cara, eu fui subindo na carreira, conhecendo gente, networking, e foi indo. Então o teu start, basicamente, profissional foi por ter, tipo, falar, deixar a vergonha de lado aqui, vou pra jogo, e é isso mesmo. É, eu sou meio cara de pau, assim, né, então tem que ser, tem que ser. É, eu sou meio cara de pau, e aí, eu sou meio cara de pau, e aí, eu sou meio cara de pau,